Andei toda a vida à deriva Rasgo de raiva o silêncio, se te achei Grito sem ressentimentos, mas se gostei, gostei Até nunca mais, se tu quiseres Por onde vais, sem te perderes Somos iguais, basta dizeres Que sou um dos tais Sem esqueceres, até nunca mais Trocas as voltas do tempo Recordas futuros aos erros Apagas os rastos que deixei Ficas farta, não me afasto Se me enganei, nem sei Até nunca mais, se tu quiseres Por onde vais, sem te perderes Somos iguais, basta dizeres Que sou um dos tais Sem me esqueceres Até nunca mais, se tu quiseres Por onde vais, sem te perderes Somos iguais, basta dizeres Que sou um dos tais Sem me esqueceres Até nunca mais, se tu quiseres Até nunca mais, se tu quiseres Estás no mais, íntimo de mim Parecia que te queria esconder Foste até nunca mais, se tu quiseres Mas que importa, ganhar ou perderes Ganhar ou perderes Até nunca mais, se tu quiseres Por onde vais, sem te perderes Somos iguais, basta dizeres Que sou um dos tais Sem me esqueceres Até nunca mais, se tu quiseres Por onde vais, sem te perderes Somos iguais, basta dizeres Que sou um dos tais Sem me esqueceres Até nunca mais, se tu quiseres Por onde vais, sem te perderes Somos iguais, basta dizeres Somos iguais, basta dizeres Que sou um dos tais Sem me esqueceres Até nunca mais, se tu quiseres Até nunca mais, se tu quiseres Por onde vais, sem te perderes Somos iguais Somos iguais, basta dizeres Que sou um dos tais Acende um cigarro Olha por mim Acende um cigarro Olha por mim Posso estar farto Mas fico por aqui Posso estar farto Mas fico por aqui Ando louco Tão louco Tão louco Louco por ti Fico louco Tão louco Fora de mim São raros os casos Em que eu não tenha De me cruzar Se lamos segredos Por vezes Dão que falar Bebe-se um copo Um convite para jantar Salta-me à vista De me cruzar De me cruzar De me cruzar Então, tchau